Música Boy eu não me converti ao trap, converti-me ao rap Há muita essa a diferença fazê-lo não faz de mim o act Tanto cuspo aqui como cuspo no fucking boomback Eu sei, custa-te ver que já estou bem focado no trajeto E ao focar não tem que cortar com gente, faz parte do meu projeto Nunca fui da fete, não é que da fete E muito menos, fui do meu dado, nunca fui correto Darte o dialecto é que ainda dei-se, foi que imparti dados Era o que farias, com troca fizeste, papo e fatias Será que darias tudo para obter apenas restos? Foda-se, eu estou na idade da pedra Três parão na idade da queda Unidade porque elas vieram paraquedas Acendam umas ebras e dê um biva fera O rap na zona está bom, mas está morto Sou que atrás do soco, rap Com outras metragens dizem com razão que um gajo anda louco É tanta mensagem que não há uma que encaixa Hoje em dia mais do género estás a ver, está gravado Já nem sinto o teu fado, apenas vou achar os pesados Apenas o achas pesado, apenas o achas pesado Hoje em dia mais do género estás a ver, está gravado Já nem sinto o teu fado, apenas o achas pesado Apenas o achas pesado, apenas o achas pesado Tu vais servir a casaca, ao cheirar o creveto Sabes que a zona está boa, só não tem andamento O homem só anda com facas, se for corte a landês Por mais que a garoa me bata, bata, bata Só bata uma vez, aqui não há cena pequena A cena é uma cena, a colheita está easy Drama é cinema pequena, bafa tudo até ficares com o olho à pise E vejo que tu corta uma cena Porno caseiro, take 40 Queito divido a milena Ajoelha, reza, engola água penta Se me perguntam quem és boy, eu digo eu não sei Vai praticando voodoo, nas linhas eu vou bem A cada esquina um guru e tu perguntas quem Vejo cair um a um Risse, isso foi o que a cobra disse Isso não sei se é veneno ou feitiço Diz-te se vou tirar o meu partido Isso dura enquanto é passivo E eu preciso focar no objetivo de Ao menos tirar um bom partido Nem que ande aqui todo o partido Boy, sei que isto tem muito para dar Eu fiz-me à pista e não vou parar Não vou polir só para te agradar Estar a ver para agradar Estás a ver te agradar Cada beat, cada fita Eu nasci, sou ágil Fazer migo, só confites Admito, é fácil Fus primas, sem limites Nisso ainda é frágil Muita beats é comigo, este é classe Hoje em dia mais do género estás a ver, está agravado Já nem sentes o teu fardo, apenas o achas pesado Já não vestes o teu fardo, apenas o achas pesado Apenas o achas pesado, apenas o achas pesado Hoje em dia mais do género estás a ver, está agravado Já nem sentes o teu fardo, apenas o achas pesado Já não vestes o teu fardo, apenas o achas pesado Apenas o achas pesado, apenas o achas pesado Se não estás a ver, deve ser miopia Não racha a lana e não fala, não pia E quem nos dana já quer a fatia Mataram o rap, cabeça na pia Liga outra via, não vou na cantiga Vou na corrida, não sei bem para quê Desliga da vida, tu escolhe outra vida Ali na suicida, a sua mercê Tu vês-me constroi que a boia é normal Passou bem quem fica no meu final Vendo bem há quem diga que eu afinal Chapada na coida, não há igual Com uma falsa maria no intervalo Camarim com magia, sensão anal